Feliz Páscoa, Deus te abençoe. Esta Páscoa, aproveite para passar algum tempo na companhia de Deus e para refletir sobre o sentido e a imensidão da obra divina. Que a graça de Deus em nós, em nossos corações, fortalecendo a nossa crença, renovando a nossa fé. Feliz Páscoa, o meu desejo para esta época tão importante é que todo mundo se sinta realizado, tenha saúde e encontre no amor o equilíbrio que precisa para viver em felicidade, em fraternidade. Que a palavra de Deus esteja presente em todos os lares de todas as pessoas. Este é o momento certo para encontrar esperança através da ressurreição de Cristo. Se algo não está certo na sua vida, aproveite a linda e inspiradora mensagem da Páscoa para dar uma revirada e reencontrar a harmonia que tanto precisa para viver em paz. Feliz Páscoa, Deus te abençoe. Feliz Páscoa